Eu gosto tanto dela, ponto de querer, tá perto, pronto, não tem outro jeito de me ver sorrir É louco o efeito dela aqui Eu gosto tanto dela, ponto de querer, tá perto, pronto, não tem outro jeito de me ver sorrir É louco o efeito dela aqui Beleunina, menina mandona, linda, sabe da sina, mina valentona, fina, cheia de razão, rainha foliona Ela discutindo o novo, bota o fim na zona, meu olhar ilumina, abomindo o cafona Amazônia em palharina, toda bonitona, pá, ela é purpurina, esquina e pactona Tá bem, nove da matina, café na potrona, ó, dona da rotina, mamãe corridona Defina e feita e sanfona, se acha esquisitona, cafeína maracujina, moça respondona Feína e dia ruim, mas sempre bela dona, mais fina do lar e popista madona Sou fina, dança ou fina, sorri, faz carona Quer ser minha pequenina e pro mundo grandona, meu negócio da China é caipira, peipona Eu gosto tanto dela, ponto de querer, tá perto, pronto, não tem outro jeito de me ver sorrir É louco o efeito dela aqui Eu gosto tanto dela, ponto de querer, tá perto, pronto, não tem outro jeito de me ver sorrir É louco o efeito dela aqui Grigo, albuzina, indiana, é rozona Santa sem batina, ganha tranco imona Hipnotiza a retina, flecha figurona Estrela maior do show, se precisar, machona Friga igual necrina, alegre, fanfarrona Briga igual patina, prima, sabichona Abdi, rapi, Barcelona, no Rio Timboatina E lá vai corona Ela é passo pra paparistina, café pra Babilônia Feito de disciplina, bobe, brincalhona Se tem a BPM, vira felizona Ela abre o circo, ela repolha a lona Diz que tá gelatina e malha pegadona Vira destaque na piscina, satisfeita, mona Mensalina corajosa do ar, chorando Façando quando quer, e da mulher brigona Eu gosto tanto dela, ponto de querer Tá perto de ponto, não tem outro jeito de me ver sorrir É louco o efeito dela aqui Eu gosto tanto dela, ponto de querer Tá perto, pronto, não tem outro jeito de me ver sorrir É louco o efeito dela aqui Na 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 E aí